Música Faça ideia, coitada filha alheia, faz mesmo um cara feia Eu tive uma visão, basta despenteada no meu quarto lá para as seis e meia Homem que te trepa, te paranha, mesmo sem teteia Já te apanhei a pata, te faço logo um gata, saca Biachi hoje mata, mata, venga pôs na sacanagem Sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, pura sacanagem Sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, pura sacanagem Avião privado, sem data de volta, bombar de cinzento com os gota lá na porta Bebe em costa, dá calor, nota de quinhentos euros polem pro suor Preto matumbo, requintado, rolamos toda a Europa sem abastecer o jato Chuvas de garrafa, não gota com nega bastos Sangramos o sul de França, sem tropeço de equipe de garrafas douradas Perguntem o Taiga e o Ibrahimovic, eles viram de perto o tipo um sério Nas redes redes, pregueja